E agora o Bom Dia Rio dá uma dica cultural pra você que é ligado em cinema. Já sonhou um ser cineasta? As suas ações se começaram a aprender. E quem vai dizer como é o repórter Suzana Nascolini, que está lá no Centro Cultural Bairro da Rio. Música Come into my house, you're invited into my house, entering the back of my house, welcoming you into my house. I've invited loads to my house, loads of people come to my house. O programa Retalhão de hoje mostra uma experiência audiovisual. Música Que tal brincar por fazer cinema? O diretor francês Michel Gondry montou uma exposição no Rio, que é um verdadeiro playground pra quem quer aprender os truques e magias da arte de filmar. Tudo inspirado em seu filme. Rebobine, por favor. Rebobine, por favor. Rebobine, por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.